Caramba, galera, os sombrios estão invadindo aqui a mansão Miau e eles estão em busca do meu lápis prismágico, droga, será que nós os guerreiros prismágicos vamos conseguir derrotar todos eles hoje? Você tá bem? Eu tô ótimo, Duda, eu me machuquei um pouco nessa queda, olha, tem muitos sombrios pela casa, você tá legal? Eu tô bem, mas tem um sombrio lá em cima que é um chafão! O quê? É! No andar de cima? Sim, e nós temos que acabar com eles de uma vez por todas! Ok, nós vamos acabar com todos os sombrios hoje, porque nós somos os guerreiros prismágicos! Ah, não! Duda, o chefão dos sombrios tá ali em cima e ele deve ser um subordinado muito poderoso do Catmast! Ah, que medo, ele deve ser muito poderoso mesmo! É, Rony, mas ele não é páreo pro lápis prismágico! É, Duda, mas não é bem assim, pra eu conseguir canalizar o verdadeiro poder do lápis prismágico, eu preciso fazer três ações criativas! E até agora, eu não fiz nenhuma! Rony, não temos tempo pra isso! Nós temos que encontrar os três sombrios e destruir o grande chef! Certo, essa é a nossa missão de hoje! Guerreiros, a gente vai conseguir! Mas antes de mais nada, já se inscreve aí embaixo no canal! Clica no botão de inscrever! Faça parte da maior família de miaus de todo o YouTube! Hashtag, sou miau! É, ok! Duda, bora encontrar os sombrios! Vem! Gap Galáctico! Olha, Rony, o primeiro sombrio tá ali! A gente precisa arranjar uma maneira criativa de acabar com ele! Mas como? Ai, não sei, pensa! Olha, eu tô com uma pequena ideia, mas eu não sei se você vai gostar! Qual é? Vamos lá! Hello, Mr. Sombrio! Como está você? How are you doing? Escuta aqui, Sr. Sombrio! Eu e minha esposa estamos querendo voltar para nosso país de origem! Aos Estados Unidos da América, sabe? Por acaso, o senhor sabe onde é o caminho? Mas quem são vocês? Meu nome é Ronaldo Souza, da América, obviamente! Miss Souza, da América! Exatamente! E o que você está fazendo aqui? Olha, na verdade, Sr. Sombrio, eu e minha esposa estávamos querendo um hambúrguer, sabe? Um hambúrguer, um lobster with shrimp e não encontramos, não é mesmo, amor? Yeah, yeah, I love it! E com isso, ficamos perdidos aqui em Florianópolis! Mas queremos voltar para a América, não é mesmo, amor? Isso está estranho, mas eu vou ajudar! Bom, os Estados Unidos da América ficam no norte! Sim, no norte! Nós estamos no sul! E o sol nasce em leste! E morre em leste! Então aqui o sol nasce lá, então lá é o norte! Então vocês têm que ir para baixo! Ah, 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 eu acho que ele está mais confuso do que a gente nessa situação! Ah, Mr. Sombrio, é o seguinte, eu e minha esposa adoraríamos tirar uma foto com você já que você nos ajudou tanto! Ah, picture, please! É... Ok. Fique aqui no meio, por favor. Aqui é uma foto. Diga, queijo! Funcionou! Essa foi, de fato, uma maneira muito criativa de acabar com o Sombrio. Funcionou! Ah, senhor Cat Mask, eu consegui pegar o lápis bismágico para o senhor. E sim, eu consegui sozinho. O Sombrio 1 e 2 nem ajudaram. Sim, foi bastante difícil. Não foi uma luta fácil, mas se tornou fácil quando eu me lembrei que isso tudo era para o senhor. Ó, grande Cat Mask. Tá vendo, Rony? Ele tá idolatrando Cat Mask. Pois é. E se ele tá idolatrando Cat Mask, talvez a gente consiga fazer algo com isso. Pra derrotar ele mais fácil. Hum, mas o que seria? O quê? Uma promoção? Não, não será necessário, mas se o senhor quiser pode ser muito importante. Ou quem sabe um jantar na mansão do Cat Mask. É isso, não precisa da promoção. Eu acho que só de conhecer o Covil e ter oportunidade de jantar com o senhor, ó, grande Cat Mask, já será o suficiente. Hum, e se a gente imitasse o Cat Mask? Fizesse ele pensar que a gente é o Cat Mask pra poder derrotar ele muito, muito fácil. Ótima ideia, mas como a gente vai fazer isso? É, tem razão. Eu precisaria de um processador de voz, ou então um emissor de uma voz diferente. Mas, eu tive uma ideia. Durante a escola eu vivia fazendo essa experiência. E é super criativo. Se liga, só. Sou meu! Aqui é o vilão! Senhor Cat Mask, o senhor estava aí o tempo inteiro ouvindo? Sim, e eu estou muito orgulhoso de você! É mesmo, senhor Cat Mask? Então isso quer dizer que o nosso jantar está de pé? Sim, o jantar será no meu covil. Queremos estraba noce e arroz de paco! É, 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 genial! Senhor Cat Mask, mas são muitas coisas que eu preciso preparar. É, é, é com que roupa que eu vou até esse jantar? E o senhor precisa me mandar o endereço. Com certeza! Mas antes, eu quero te dar uma promoção! Eu vou te nomear o Sombrio do Mês! Promoção! Sombrio do Mês! Mas o senhor não acha que os outros sombrios podem ficar enciumados? Mas não há problema! Discutiremos isso durante o jantar! É claro, meu Sombrio do Mês! Mas pra isso, eu apenas preciso do Lápis Brismagico que você disse que conseguiu! O Lápis Brismagico? É, é, mas é que eu estava apenas ensaiando o senhor Cat Mask! Então quer dizer que você não tem o Lápis Brismagico? É, 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 eu ainda não tenho! É, mas não estou providenciando isso! É, eu prometo conseguir ainda hoje! Meu inútil! Você não será mais o Sombrio do Mês! Mas senhor Cat Mask, não existe nada que eu possa fazer pra reverter essa situação! Eu já estava me acostumando ao cargo! Então você acha que é merecedor do cargo? É, é, evidentemente senhor Cat Mask! Inclusive, eu já tinha até pedido um Uber pra nosso jantar! É, mas agora eu preciso saber o que eu tenho que fazer! É, me diga! Eu faço! Ó, senhor Cat Mask! Se você é merecedor desse cargo, eu preciso que você faça um pouco com isso! Pode falar, seu Cat Mask! Eu faço o que for necessário! Hum, bate a cabeça na mesa aí! Mas isso vai doer, seu Cat Mask! O senhor tem certeza? Hum, estoura a cabeça na mesa aí! É, 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 é tudo pelo senhor! Ó, grande Cat Mask! Mas isso que funcionou, Duda! Deu certo! É, a gente conseguiu com uma solução bem e bem criativa! Uh, funcionou! Uh, funcionou! Olha, Rony, esse sombrio é diferente! Pois é! Esse é um tipo sombrio selvagem! É quando um sombrio tem hábitos primitivos! E ele é completamente selvagem! Olha, esse sombrio não consegue nem dialogar! Ou seja, a gente vai ter que arranjar uma maneira mais criativa de poder enganar ele! Tá, mas como é que se vence um sombrio selvagem? Hum, eu tive uma ideia! É, é, espera aí! Uh, 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 uh! Mas porra, o que é isso? Isso aqui é um monte de banana! Não se preocupa! Ele é um sombrio selvagem! Ele adora banana! Ah, que foi verdade! Ah! 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 Tô dando aqui agora! Em três, dois... Vamos lá, Makaquil! Ah! 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 Você viu isso? A gente conseguiu enganar ele direitinho! Exato! Ele virou o nosso macaquinho! Mandando muito bem! E essa foi, de fato, mais uma solução criativa! Guerreiros, eu acho que a gente já pode... Derrotar o grande chefão! É isso aí! Então, bora lá! Vocês podem ter derrotado os meus capangas! Mas vocês nunca vão ser páreo pra mim! Caramba, Duda! Ele parece mais inteligente e muito mais forte também! Talvez as nossas táticas criativas não funcionem com ele! Vai lá, Rony! Se transforma logo! Não, pera! Primeiro, eu vou tentar a força física! Toma essa! Ah! Você bateu no meu amigo! Você me paga! Ah, agora você se prepara, porque meu poder perdido vai destruir você! Toma essa! Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Vai, Rony! E agora, apaga ele! Apagar? Caramba, eu nunca pensei nisso! É óbvio! Lápis prismágico! Apaga o inimigo! Caramba! Funcionou, Duda! Você apagou ele mesmo! Caramba, eu nunca tinha pensado nisso! Você deu uma excelente ideia de usar a borracha do lápis prismágico! Toca aí! Você foi muito criativa, Duda! Ha! Coisa boa! Mas é isso, galera! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo! Já se inscreve aí embaixo no canal em 3, 2, 1! E se você conseguiu se inscrever nesse tempo, dá um grito! Guerreiros Prismáticos! É isso aí! Guerreiros Prismáticos!